Josué 1,9 nos diz a palavra poderosa do nosso Deus. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra aqui é uma injeção de ânimo para aquele que está abatido, para aquele que está desanimado. Jesus hoje, nesta manhã, Ele abraça você. Você que me ouve aqui nas ondas sonoras da Rádio Nova de Paz, na 88.1, você que está acompanhando nas redes sociais, Ele diz a você, a minha presença, ela te traz segurança. Sabe o que Jesus diz mais com essa palavra? A minha companhia é a melhor companhia que o homem pode ter. Aleluia! Aleluia! Josué, Ele recebeu de Deus essa garantia. Olha, Josué, eu estou com você. Em todos os lugares. E se eu não parar todos os dias para me lembrar disso, porque eu me esqueço, você se esquece. para me alegrar na certeza dessa presença, eu permanecerei desanimado. Eu vejo o Senhor fazendo esta promessa para Josué e fazendo esta promessa para vários homens na Bíblia, promessa que se estende para mim, promessa que se estende para você. Aleluia! Ele diz lá em Mateus 28,20, Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Senhor, Ele prometeu a sua companhia ao patriarca Jacó, dizendo, eis que eu estou contigo, eis que eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. Aleluia! O Senhor, Ele não nos desampara. Essa promessa é sua, é para você também. O Senhor prometeu a sua presença com Moisés também. Certa vez, Deus, Ele fica muito irritado com o povo, porque o seu povo, lá no deserto, inventa de construir um bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés sobe ao monte, buscando a presença de Deus, o povo fica aguardando o retorno de Moisés, e Moisés demora. Aí o povo diz, a gente precisa de um Deus, esse Deus de Moisés não está dando conta do povo. Então, prepara aí um bezerro de ouro. E agora está ali, o povo que viu o mar vermelho se abrir, o povo que viu pão cair do céu, adorando um bezerro de ouro. Aleluia! Estavam caminhando para a sua própria destruição. Aí Deus diz assim, Moisés, desça, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Eles se desviaram do que eu ordenei. Moisés, Moisés, vai lá! Porque eles se curvaram diante de um bezerro de ouro. E eles estão dizendo que aquele bezerro de ouro é o Deus deles, Moisés. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja aqui um povo que não valorizava a presença do Senhor. Amado ou amada do Senhor, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui nessa mensagem para logo após nós orarmos. Será que nós valorizamos a presença do Senhor? Como nós deveríamos valorizar? Eu percebo aqui que aquelas pessoas olharam para Moisés, viram a demora de Moisés, estavam agora sob uma pressão e agora? Como será daqui para frente? E aquelas pessoas agora começaram a se desviar. Sabe o que eu aprendo? Que as pressões dessa vida, elas nos tiram da presença de Deus. Essa tua dificuldade, ela te tira da presença de Deus se você não tiver cuidado. Eu estou falando aqui de uma maneira bem simples, bem clara, bem objetiva. esse teu trabalho, quem sabe você aí dedica uma grande parte do seu tempo ao seu trabalho e chega em casa esgotado. Se você não tiver cuidado, esse teu trabalho vai te tirar da presença de Deus. Essa tua dificuldade no teu casamento, ela pode te tirar da presença de Deus. Eu vejo um povo sobre uma forte pressão. Cadê Moisés? A gente precisa de um Deus. Todo ser humano precisa de um Deus. Escuta o que eu vou te dizer agora que isso é muito importante. Nós precisamos de um Deus. O nosso Deus é o Deus vivo. Mas se nós não estivermos firmados sobre a rocha, iremos nos desviar e adorar outros deuses. Não, Clarissa, eu não vou adorar outro Deus. Nunca que eu vou me curvar diante de um bezerro de ouro. Nunca que eu vou me curvar diante de uma estátua feita por mãos humanas de ouro, de barro, de... Não! Isso é impossível. Amado ou amada, muitas vezes nós fazemos do nosso celular o nosso Deus. É o nosso bezerrinho de ouro! Meu Deus, fala comigo, fala com a tua filha, Jesus, agora. É o nosso bezerro de ouro aqui, ó. E é caro, viu? Esses bichinhos são caros. E cada dia mais o povo paga caro nesse celular. Se a gente esquece o celular em casa, a gente pode estar a uma hora de distância e a gente volta para buscar. É ídolo. A gente coloca acima de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta para te mostrar que o que eu estou falando é verdade pura. Quantas vezes você já não esteve diante do seu bezerrinho de ouro e escutou o Espírito Santo te chamando, dizendo a você assim, vai orar, minha filha. Você, ah, Jesus, deixa eu só atualizar aqui minhas mensagens. Aí passa a noite e você não faz nada. quantas vezes você não estava lá no Facebook assistindo um vídeo, um filme e o Espírito Santo brada no teu coração. Vai ler aquele livro. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a minha palavra para tu se fortalecer. Mas você escolheu adorar aquele ídolo por conta da pressão da vida. Você está despeço. Meu Deus. Aí quando eu olho para o povo adorando aqui o bezerro de ouro, eu quero falar mal do povo. Eu quero recriminar o povo. Eu quero dizer como é que esse povo não espera Moisés descer do monte e vai adorar um bezerro de ouro. e eu tenho os meus bezerrinhos de ouro nessa terra. Eu tenho os meus ídolos. Eu tenho as coisas que por elas eu me dou, eu me entrego, eu me derramo por elas. quem sabe o teu bezerro de ouro teu ídolo é o teu trabalho. Você esqueceu da sua família, você esqueceu dos seus filhos, você esqueceu de tudo, você esqueceu de Deus por conta do teu trabalho. Ei, você tem uma família, você tem uma esposa que precisa de você. Você tem filhos aí que precisam dessa figura paterna dentro de casa fundamental, indispensável no seio de uma família. Um pai ausente ele gera traumas, dores, feridas, para o resto da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você esqueceu da igreja por conta do seu trabalho. Não dá mais para fazer nada na igreja porque é o trabalho. Aleluia. Não valorizamos a presença do Senhor. Queremos sentir a presença de Deus, queremos o que Deus tem para nos dar, as bênçãos divinas, a proteção do Salmo 91. A gente quer tudo de Deus porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é cheiroso, Deus é tudo de bom, a gente quer tudo dele, mas a gente não valoriza a presença dele. E aí, amado, as coisas vão aparecendo no dia a dia para nos afastar, para nos desviar do propósito. E a gente vai se embaraçando aqui, se embaraçando. Aleluia. Sabe o que Deus faz? Moisés, esse povo se esqueceu de mim. Será que você está se esquecendo de Deus? Essa palavra pode ser dura neste momento, mas ela te traz frutos. Eu estou esquecendo de Deus. Quanto tempo do meu dia eu dedico a Ele? Quanto tempo do seu dia você dedica a Ele? Você não valoriza a presença de Deus, a verdade é esta. se você está fazendo o contrário de tudo isso que eu estou dizendo, glória a Deus pela sua vida. Mas, se o Senhor me inspira a trazer essa palavra nessa manhã é porque tem muita gente precisando dessa cobrança que Deus faz, cobrança cheia de amor e misericórdia. Quantas coisas a gente adora nesta terra e coloca no lugar que deveria ser unicamente do Senhor. aí Deus olha para o povo agora adorando aquele ídolo, adorando um bezerro de ouro. Que comparação terrível! O Deus criador dos céus e da terra, aquele que fez as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, aquele que nunca perdeu em batalha, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus do universo inteiro. O povo fala um bezerro de ouro, um bezerro ainda mais, de ouro. Deus coloca, acho que, um animal assim, bem para a gente olhar e dizer, meu Deus, como que pode a gente trocar a presença do soberano por algo feito por mãos humanas? É exatamente o que a gente faz. Eu repito, perdemos o nosso tempo e não valorizamos a presença de Deus como deveríamos fazer. Aí Deus olha e diz, meu povo esqueceu de mim. E a Bíblia diz que Deus fica irritado, Deus fica irado e diz, Moisés, ó, eu vou acompanhar vocês, mas não. Eu vou mandar um anjo aí com vocês. Eu não aguento ver esse negócio, Moisés. Deus falou mais ou menos isso. Qual será o sentimento de Deus quando Ele olha para você? Qual será o sentimento de Deus quando Ele olha para mim? O que será que Deus Ele diz sobre mim? Em relação à valorização da sua presença? Deus olhou para aquele povo que estava fazendo uma troca, uma troca muito muito incoerente, uma troca pequena. E Deus ficou irritado. Deus disse, eu abri o mar vermelho depois de todas as maravilhas que eu fiz. Quantas coisas Deus já não fez na minha vida e na sua? Deus Ele olha para aquele povo e diz, depois de mandar pão do céu para esse povo, de fazer brotar água da rocha. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Aí Deus diz, Moisés, vai com o anjo porque eu não vou, eu não vou. Aí Moisés diz assim, Senhor, nem pense num negócio desse porque se a tua presença Moisés valorizava, Moisés valorizava, vejo o comportamento de Moisés completamente diferente do comportamento do povo, aleluia, aleluia. Moisés diz assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, se tu não for com a gente, não me faças avançar, é melhor eu ficar aqui, Deus. Eu não quero correr o risco de prosseguir sem a presença do Senhor comigo. aleluia, aleluia, aleluia. Valorize essa presença. Aleluia. Aí Deus diz, ok Moisés, eu mesmo te acompanharei, eu te darei descanso. Olha aqui em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei, lhe darei descanso. Então Moisés declarou, Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo dos demais povos da face da terra? Aleluia. O que é que Moisés estava dizendo aqui? Oh Deus, o que vai diferenciar a gente desse povo aí que não te tem? Senhor, o que Moisés estava dizendo aqui, Senhor, tu fazes a diferença na nossa caminhada? Ei, amada, ei, amado, Deus faz a diferença na tua caminhada. Se não for com o Senhor, você vai parar, você vai desistir, você vai recuar, você vai morrer. O Senhor faz a diferença. Aí sabe o que o Senhor diz a Moisés quando Deus olha para Moisés e vê que Moisés valoriza a presença dele? Que Moisés sabe que não pode avançar se ele não for com Moisés? Aí ele diz, farei o que você me pede, Moisés. Sabe por quê? Porque eu tenho me agradado de você e eu o conheço pelo nome. Aleluia. Aleluia. Eu percebo aqui que Moisés, ele não estava interessado na promessa, não estava interessado na terra prometida. A terra prometida é bom, Mas sabe o que Moisés queria? Ele queria chegar lá na terra prometida, mas ele queria o Deus da promessa caminhando com ele, porque ele podia ter dito, tá bom, Deus, eu vou lá alcançar a promessa, tá tudo certo, a gente vai, esse povo obstinado, esse povo que te trocou por um bezerro de ouro, vou levar, não é essa minha missão, Deus, ok, vamos embora. Mas Moisés não, ele sabia quem era Deus e como ele precisava da presença do Senhor. Aí ele diz, não, Senhor, não adianta chegar na promessa, não adianta receber aquilo que eu tanto desejei, se o Senhor não estiver na minha vida, aleluia, aleluia, qual o objetivo, Senhor, de eu ter as bênçãos dessa terra se eu não estiver contigo, e se tu não estiveres comigo, que coisa linda, agradeça a Deus pela presença dele na tua vida, nessa manhã, Deus, não vale a pena ter um casamento abençoado, não vale a pena, Senhor Deus, ter prosperidade financeira, não vale a pena ter filhos obedientes, não vale a pena ter nada aqui na vida, Senhor Deus, se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso, Deus, da tua presença, a tua presença me alegra, a tua presença me dá direção, a tua presença me consola. Aleluia, 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 agradeça, diga sim Deus, obrigada Deus. Eu estava lendo um livro que falava sobre os mártires cristãos, as pessoas que morreram pelo Evangelho, e o escritor, ele faz uma observação muito interessante, ele diz assim, sabe por quê? Aqueles homens fiéis e piedosos, eles não se rendiam, eles se entregavam à morte, eles se entregavam à morte por amor a Cristo, porque eles sabiam que não valeria a pena viver nessa terra, sabendo que eles haviam negado Jesus, porque se eles dissessem naquele momento eu nego Jesus, eu não viverei mais esse Evangelho, eles teriam vida, mas estariam mortos por dentro, não valeria a pena viver sem Jesus, então eles preferiam morrer, morrer, mas encontrar o Mestre, morrer, mas estar perto do Mestre, você sabe o que é isso? É consciência da presença de Deus e Ele chama você nessa manhã, Ele desperta em você um desejo real da presença dEle, até porque se Ele não te acompanha, não tem casamento abençoado, não tem família unida, não tem perdão, não tem amor, não tem paz, aleluia, se Ele não te acompanha, não tem consciência tranquila, não tem calmaria, não tem descanso no meio das turbulências da vida, o próprio Deus, Ele prometeu ir na nossa frente, eliminando os obstáculos, olha que coisa linda, nós já vamos orar, segura aí um pouquinho, tem dia que a mensagem passa um pouco da hora, mas segura aí, nós vamos orar, a gente vai orar com coração grato pela presença de Deus, dizendo Senhor vou buscar cada dia mais a tua presença, Ele diz eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, olha o que Ele diz, olha o que está torto é o endireito, se a minha presença for contigo, eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, isso aqui fala das coisas que diante da nossa força humana parecem difíceis, impossíveis, Deus Ele fala, olha meu filho, você não tem força para quebrar a porta de bronze, eu quero para você, você não tem capacidade para despedaçar trancas de ferro, eu despedaço para você, aleluia, aleluia, Ele diz também dar-te-ei os tesouros escudidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, olha Ele dizendo de novo que te chama pelo nome, isso fala de intimidade, Deus Ele não me olha como mais um na multidão não, Deus Ele me olha como filha, filha amada, desejada, querida pelo Pai, você não é mais um na multidão não, Ele te chama pelo nome, Ele olha para você o tempo todo, te convidando para uma maior proximidade e você tem oferecido resistência, aleluia, Ele te chama pelo nome, Ele diz na sua palavra, porque eu Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo, é o Senhor segurando assim na mão, não temas, não temas, bora meu filho, vamos embora Clarissa, vamos lá Paula, Ana Lúcia, Etienne, eu seguro na tua mão direita, ô Cíntia, minha filha Rosa, ô Pedro, Liliane, Ângela, ô João Batista, eu, o Senhor, teu Deus, te chamo pelo teu nome, Rose, e seguro na tua mão direita te sustentando e te dizendo não temas, Carol, que eu te ajudo, Sida, Ele tem guia pelo caminho, não tenha medo.